Salve galera Flamengo e Santos! Quer descolar uma camisa maneiríssima do Colônia do Fla? Então olha só, é só acertar no bolão o autor do gol e o placar. O primeiro a comentar aqui embaixo o autor do gol e o placar vai ganhar uma camisa maneiríssima do Colônia do Fla. E o meu palpite para o jogo Flamengo e Santos é 1x0, 1x0 gol de Gabigol. E aí vamos ver o palpite do restante da galera, beleza? Compartilhe aí, mande para os seus amigos e lembre-se, o primeiro que acertar, placar, e o autor ou autores do gol ou dos gols vai descolar uma camisa do Colônia do Fla, beleza? Tamo junto e misturado, forte abraço! Flamengo, 3x0, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. Valeu galera! Fala galera, beleza? Aqui é o Léo. Flamengo e Santos vai ser 2x0, 2 gols do Bruno Henrique. Valeu! Bolão do Colônia do Fla, Flamengo e Santos, 3x1 Flamengo, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. O meu palpite para Flamengo e Santos é 3x1 Flamengo, gol de Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. Flamengo 3x1, gol de Bruno Henrique 2 e 1 do Gabigol. É isso aí. Flamengo 2, Santos 0, Bruno Henrique e Gabigol. Valeu! Salve nação! Flamengo e Santos 1x0, gol do Gabigol. Liderança, título do turno. Um abraço! Flamengo e Santos no Maracanã vai ser 3x1 Flamengo, gols de Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. Fala pessoal, final de semana tem um jogo extremamente decisivo, né? São os dois melhores times do país, com os dois melhores treinadores. Então assim, vai ser uma partida difícil, mas eu acredito na vitória do Flamengo com apoio da torcida. 3x1, 2 do Gabigol e 1 do Arrascaeta. Tá certo? Abraço e saudação ao Bruno Henrique. Fala galera, meu palpite para esse jogo de sábado Flamengo e Santos é 3x1 Flamengo, gols de Gabigol, Arrascaeta e Gerson. Flamengo 3, Santos 0, só lei do ex. Dois gols do Gabigol e um do Bruno Henrique. Fala galera, Flamengo 2x1, gols... lei do ex, né? Gabigol e Bruno Henrique. Abraço! Fala pessoal, para o jogo desse final de semana contra o Santos, o meu palpite é de 3x1 para o Flamengo, com dois gols do Gabigol e um do Bruno Henrique. Forte abraço!